Bora ver se esse cara aqui ele liga rápido, olha só, tá aqui para você o perfil dele ligado, vou desligar para vocês aqui, lembrando olha só, teclas de funções galera, se eu apertar a tecla Alt F4, automaticamente o equipamento tem que desligar, mas ele não desliga então, eu preciso segurar a tecla Fn, tecla Alt mais a tecla F4, vou pedir para desligar, enquanto ele tá desligando, lembrando que o link desse equipamento tá aqui abaixo, vamos ver se ele já desligou, LED tem que apagar, já desligou, olha só, apertei o botão Power, esse equipamento tá trazendo o nosso processador Core 3, ele tá trazendo um SSD M.2 de 256, são 4GB de memória, mas ele é expansivo, olha só, já ligou agora, é só digitar nossa senha, notebook Lenovo IdeaPad no detalhe para vocês, notebook muito lindo, salve galera, bem-vindo ao seu Omicron Online, olha esse touchpad, muito legal, teclado muito bacana, lembrando que esse teclado não é retroiluminado, esse teclado é o nosso Lenovo IdeaPad, a gente tem aqui o nosso alfo numérico, nosso teclado numérico dedicado, botão Power e aquele teste, olha só, será que ele é resistente, ele traz nessa cor cinza, logo do Lenovo aqui, mas bora testar se ele abre somente com uma das mãos nas primeiras resistências, olha só, vou fazer uma força aqui, ele afunda um pouco, esse teste eu sempre gosto de fazer, até mesmo para a gente conhecer a resistência do equipamento, então ele sim, ele afunda um pouco, um pouco é plástico, esse aqui parece ser metal, mas esse é plástico, será que ele abre só com uma mão? vamos tentar abrir somente com uma das mãos, bora lá, ele não abre com uma mão, você precisa abrir com as duas mãos, lembrando de não abrir na extremidade, porque você pode sim verificar o seu equipamento, então bora abrir com as duas mãos, o link desse equipamento tá aqui abaixo, esse cara aqui, assim que você abre ele, já tem a opção aqui de você ligar automaticamente, você não precisa utilizar o Power, então a inicialização dele é muito mais rápida. senha digitada, bora aqui conhecer portas e conexões que eu sempre mostro para vocês, mas olha só, ângulo de abertura desse carinha que é interessante, esse cara que abre em 180 graus, ele tem esse perfil aqui bem diferentão, olha só, ângulo de abertura em 180 graus, e esse é o nosso Lenovo iGiPad, e olha só o perfil dele, ele é um equipamento, por sinal um equipamento muito fino, e olha só, aqui ele já traz a nossa área de dissipação do calor, preço sensacional, R$2.000,00, isso que você tá ouvindo, link dele tá aqui abaixo e você pode conferir, preço especial, Mercado Livre e Amazon também, Magazine Luiza, olha só, portas e conexões, a gente vai identificar aqui, que desse lado a gente tem a nossa conexão de energia, a gente tem a nossa porta USB, a gente tem um LED de notificação, a gente tem o nosso HDMI, que você pode ligar numa segunda tela, ele traz aqui também pra gente o nosso USB tipo C, que é somente pra dados e não pra transmissão de vídeo e nem pra carregamento, e o nosso combo pra fone e microfone, olha só esse perfil, olha só como é que esse teclado, ele é muito baixinho, um dos teclados mais bonito, eu gosto muito desse teclado, sempre recomendo teclas arredondadas, um teclado muito bonito, poderia ser retroiluminado, mas não é? Ele tem esse perfil aqui, ó, que deixa ele muito mais bonito, tela extremamente fina, olha o perfil dessa tela, vamos mostrar com mais detalhes, dá uma olhada no perfil dessa tela e olha que legal isso daqui, olha, tem uma trava de segurança, uma trava de privacidade pra webcam, a gente vai testar a nossa webcam com qualidade, aqui a gente pode observar, vou ficar um pouquinho mais ajustado aqui, olha só, ele tem esse relevo aqui um pouquinho mais alto, que deixa ele muito mais bonito, ele é muito bacana, e agora a gente vai fazer o nosso teste da nossa webcam, webcam será que tem uma qualidade legal? Bora testar ela aqui, pra vocês a nossa webcam toda escura, porque a gente precisa, porque a gente precisa abrir aqui, pra gente ver a nossa webcam, qualidade dela, vou encher a tela pra vocês aqui, a gente vai maximizar a tela, e olha só, aqui na nossa câmera ela fica um pouco melhorzinha, mas a câmera ela tá um pouco granulada, então a qualidade da webcam, olha só, dá um delayzinho, se você mover aqui com mais movimento, pode observar que dá um delay, e o detalhe que eu quero mostrar pra vocês, a qualidade da nossa webcam, se a gente clicar aqui, você vai observar nas configurações da webcam, que ela tá desativada, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, configuração de vídeo, ela tá em 720, é uma webcam em HD, então a qualidade dessa webcam, é uma qualidade ok, mas particularmente eu não gosto, mas a borda ela é muito fina, e olha só, a calha, aquilo que eu disse aí na hora da abertura, pra você tomar cuidado, a calha, a nossa dobradiça tá nessa região, então tome muito cuidado, na outra lateral, falando ainda de portas e conexões, é claro que a gente não pode deixar de destacar, que ele traz sim aqui, o nosso LED notificação do nosso botão Power, esse botãozinho aqui é pra resetar o nosso equipamento, a gente tem aqui, entrada pro nosso cartão de memória, e a gente tem ali também, mais uma entrada USB, no total são duas USB, mais USB tipo C e o nosso cartão de memória, ele é extremamente leve, muito leve, fácil de carregar na mochila, fácil de transportar. O nosso carregador, aquele carregador clássico, já marca registrada aqui da Lenovo, que traz aquela ponteira fininha, ponteira proprietária aí, não é USB tipo C, poderia ser, eu acho particularmente uma fonte muito leve, fácil de transporte, mas poderia ser um USB tipo C pra gente utilizar aqui. Parte de trás do nosso equipamento, ele traz a logo da Lenovo, e olha só que bonito, ele traz esse canto arredondado aqui, que deixa o perfil muito mais bonito, ele traz na cor cinza, a gente tem esse modelo também na cor escura, só que é um modelo de 14 polegadas, então ele é muito clean, muito fácil de carregar, super legal. Aqui é tudo no detalhe pra vocês, então bora se inscrever, olha só, pezinho emborrachado pra você não arranhar a carcaça dele, aqui tá os nossos parafusos pra gente fazer aquela manutenção, área de dissipação do calor, já testei ele usando cola, então coloquei ele no cola, ele esquenta um pouquinho, porque o que que acontece, é aqui que sai o ar quente, você acaba obstruindo esse ar, então não obstrua aqui, porque o ar frio vai entrar aqui, e é essa parte que sai o ar quente. O modelo no destaque pra vocês é o nosso IdeaPad, esse é o nosso 15 ITL6, modelo aqui de 20 watts, 3.25 ampere, notebook legal, e olha só a caixinha de som, você pode observar que ela tá jogando pro lado, ela não tá jogando pra baixo, nem pra dentro, mais uma vez pezinho emborrachado, o design dele pra vocês aí, legal. E a nossa bateria, será que ela tem uma qualidade legal? Essa bateria aqui utiliza esse carregador aqui pra colocar carga nela, bora ver aqui, teste da nossa bateria, a gente simplesmente vai posicionar o nosso ponteiro bem em cima da nossa bateria, ela é só aproximadamente 93% de carga restante, 3 horas e 46 minutos, bora clicar aqui na nossa bateria, encher na tela pra vocês aí, 93% da autonomia da bateria que ela consegue chegar aproximadamente 4 horas, bateria 100% cheia, então tem a autonomia ok, aqui você consegue ver as barras, o que acaba consumindo mais bateria aqui, a gente consegue melhorar a autonomia, mudando aqui o nosso modo de energia, a gente tá aqui no modo equilibrado, você pode ajustar esse modo, mudando pra melhor eficiência ou melhor desempenho. Bora ver as configurações dessa máquina, que é o que nos interessa, vou apertar aqui no meu teclado, tecla de atalho CTRL SHIFT ESC, se você ainda não é inscrito, se inscreva, bora clicar aqui no nosso, nas nossas configurações, enchendo a tela pra vocês, a primeira informação que a gente tem aqui é sobre o nosso processador, que é o nosso Core 3, um detalhe pra vocês, e olha só, esse Core 3 aqui, ele tem uma configuração bem legal, que é o nosso Core 3 da 11ª geração, aqui são 3.3 GHz, lembrando que eu vou colocar a versão mais atualizada pra vocês aqui, memória, memória interessante né, mas não é o suficiente, na minha opinião, 4 GB de memória expansivo até 20 GB, então sim, você consegue aumentar a memória, você compra ele baratinho, R$ 2.000 e você consegue colocar mais memória. E o nosso disco, é o nosso SSD M2, ele tem um lote pra 2SD 2M2, o nosso NVMe de 256, eu pegaria um de 512, mas ele tem a opção pra 2, 2 discos de armazenamento, o nosso Wi-Fi, é o nosso Wi-Fi, olha só, o nosso AC 9560, e a nossa GPU, é a nossa GPU integrada, não é a GPU pra jogo, é a nossa Intel Ultra HD, eu não mostrei aqui no detalhe pra vocês, mas sobre a memória, olha só, frequência excelente galera, frequência de 3200, muito bom, excelente. Lembrando que esse equipamento aqui possui o nosso dispositivo Bluetooth pra você utilizar todos os seus dispositivos sem fio nessa máquina aqui, pra melhorar também o seu uso no dia a dia. E esse teclado, será que ele é bom de se digitar? Vamos ver se ele afunda, ele é bem firme tá, ele não afunda com facilidade, então isso aqui é um ponto positivo, teclado silencioso, que eu gosto também que ele tem essas teclas de funções que aparecem na tela quando você ativa e desativa ela, olha só, você consegue melhorar aqui o brilho, colocar mais brilho ou menos brilho na sua tela, silenciar o nosso microfone, então bem interessante, então o teclado tá aprovado, o teclado ok, e essa tela, será que é uma tela legal? Bora testar essa tela? Tela cheia pra vocês, olha só, essa é a nossa tela do nosso notebook Lenovo iDiPad, olha só, se eu mover a minha câmera aqui, mover a minha posição, você pode notar que as aves vão perdendo a qualidade das coisas, olha só, fica um pouco branca, e aqui, olha só, como a dobradiça levanta o equipamento também, você pode observar que ela perde um pouco as cores, do lado eu tenho uma tela IPS, você pode notar que eu posso mover a minha câmera aqui, tem uma tela maior aqui também, que eu consigo mover a minha câmera, e ela não perde a qualidade, então essa é a diferença, olha só, se eu mover aqui, você pode observar que a qualidade dessa tela aqui, que é uma tela TN, não é uma qualidade IPS, ela perde um pouco as cores, isso não significa que seja ruim, mas é uma qualidade dessa tela aqui para a gente, galera, bora agora testar o som desse equipamento, já está no máximo aqui, só conferindo, a gente vai lá só diminuir, bora aumentar gradativamente aqui, no máximo pra vocês, trecho, bora invertir, e vai lá só sim, não é uma coisa para você, nós vamos lá sim, então десятão, a gente vai lá só elevar a minha câmera, que é banal, né assim, deixa eu passar aqui nossa linha linha principal, então vou ser pessoal para vocês, vamos lá só Galera, o som realmente desse equipamento, em contrapartida se a tela não tem uma qualidade legal, esse equipamento sem dúvida tem uma qualidade do som absurda. E aquele detalhe que eu mostro para vocês, toques de precisão, se você mover com seus dois dedos, você consegue rolar a página para baixo e para cima, se você fazer esse movimento com os dois dedos para a sua lateral esquerda, você vai voltar à página que você estava, se você fazer o movimento para a sua direita, você volta. Então, ferramenta de zoom, se você quiser usar o zoom, três dedos ele vai fazer esse movimento de minimizar e você vai conseguir maximizar também toques de precisão do nosso touchpad, que tem um tamanho legal, qualidade dele ok aqui. Olha só, será que ele faz barulho? Ele tem um toque um pouco seco, olha o nosso touchpad. Galera, minha opinião sobre esse notebook, a gente tem um processador Core 3, o nosso Core 3 da Intel, um processador da 11ª geração, um processador muito bom para uso do dia a dia, para você que está fazendo faculdade, para você que está iniciando aí no seu trabalho, um processador que até dá para a gente fazer aquela programação. Eu recomendo você adicionar mais memória, pois ele vem somente com 4GB, então a minha recomendação é que você adicione mais memória a esse equipamento, porque é um notebook muito legal, um teclado bem bacana, a gente tem um touchpad bem legal, webcam, particularmente, eu não gostei, bateria com autonomia legal. Então, notebook Lenovo IdeaPad, links aqui abaixo. Um tipo de vídeo aqui embaixo. Um tipo de vídeo embaixo. Obrigado.